Qual é o diâmetro correto da bucha de PU para a sua carabina? Fala pessoal, Evandro aqui da Elite Airguns e hoje eu vou mostrar para vocês qual é a medida correta da bucha de PU para a sua carabina. Mas como assim, Evandro? Qual é a medida correta? Você fez um vídeo anterior falando que existe câmera de 25mm, de 26mm, de 27mm, de 29mm, de 30mm. Então como assim? Ou vai ser de 25mm, ou vai ser de 26mm, ou vai ser de 27mm, ou vai ser de 29mm, ou vai ser de 30mm? Talvez. Mas não é bem assim na prática. Por que não é bem assim na prática? Eu vou mostrar para vocês que, dependendo da carabina, mesmo ela original de fábrica, existem diferenças e diferenças gritantes nas medidas internas. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para conversar sobre qual é a medida correta. Deem uma olhada aqui nesses pistões que eu separei. Vamos lá, olha só. Aqui então a gente tem 3 pistões original da Gamo, 3 pistões original da CBC. Por que eu falo em medida correta? A gente sabe que o pistão, que as carabinas da Gamo, elas têm 25mm o diâmetro interno do cilindro da carabina e da CBC 27. Mas por que isso é importante? Por que trazer o pistão aqui? Porque as buchas de PU, ou melhor, o nome correto, o retentor do êmbolo, ele sofre alteração na medida. Por mais que a Elite faça buchas com exatamente as mesmas medidas, no momento que você insere aqui, no encaixe da sua carabina, vai dar diferença de uma medida para a outra. Então vamos lá. Como perceber isso? Olha só. Vamos observar o que está ocorrendo aqui. Aqui então eu tenho um pistão da Gamo e eu vou pegar essa medida menor aqui do rabo de andurinha. Então a gente tem aqui, ó, 12.40, 12.39. Vamos ver o outro pistão, a gente tem 12.47 e o outro pistão a gente tem 12.89, 12.88. O que vai acontecer se a gente observar só essa medida menor? Porque são duas medidas, essa menor e a maior. A bucha, no momento do encaixe, ela vai ficar externamente com medidas diferentes. E agora, para piorar, vamos olhar aqui a parte maior. 15.17 nesse pistão, 15.20 aqui, 15.19. Nesse outro aqui, 15.01. E nesse outro aqui, 14.95. Então assim, ó, a gente tem diferenças de mais de um décimo. Esse um décimo ou dois décimos, somado a alguma variação que possa ocorrer na bucha, ou mais ainda grave, A variação interna da medida do cilindro vai fazer com que a carabina fique com mais velocidade ou menos velocidade. Então, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo agora, sobre como fazer um tuning correto e como entender, né, por que que uma carabina, ela dá uma certa velocidade e outra dá outra, já que elas são do mesmo modelo e às vezes estão com o mesmo kit, ou estão originais de fábrica. Você vai medir uma carabina e dá uma velocidade. Você vai medir outra, ela dá outra, totalmente diferente às vezes. É porque na construção são muitas variáveis que influenciam na velocidade. Tá bom? Então tá. O primeiro vídeo, então, foi sobre o diâmetro do cilindro, né, o diâmetro interno, que é realmente diferente de modelo para modelo. E isso vai implicar você colocar ou um gazã ou outro. Agora, nessa série de vídeos, eu vou fazer mais vídeo ainda, até para esse não ficar tão grande, eu vou mostrar as variáveis que vão influenciar, então, na velocidade, depois que você comprou o seu kit e for fazer o tuning da carabina. Ou mesmo se você não utiliza kit, se você usa uma mola mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse cilindro da CBC aqui, ó. Parte menor, 13 milímetros, 12,66. Veja só, são praticamente 4 décimos a menos. 12,08. Meu Deus! Um milímetro de diferença. E 12,5. Parte maior, 17,15. 17,10. 17,05. 16,8. Então, pessoal, realmente não tem um padrão, não tem aquela garantia de medida para que a gente possa ter certeza de informar, por exemplo, uma velocidade que vai ser aquela velocidade do kit que você escolheu. É impossível fazer isso, porque as carabinas têm diferentes dimensões, diferentes tamanhos, justamente nas peças que influenciam para compor a variável velocidade. Então, é impossível isso. É impossível falar assim, esse kit vai dar tantos metros por segundo ou tantos joules. Na verdade, a gente sempre tem que informar uma velocidade aproximada. porque na usinagem, nesse mundo aqui que eu vivo, de usinar peça, fabricar peça, fazer tuning, a gente tem as máquinas, e por mais que elas sejam máquinas de excelente qualidade, as ferramentas que trabalham nelas, elas sofrem desgaste. E isso é aqui na Elite, onde a gente tem um cuidado extremamente grande, porque a gente sempre quer garantir a maior qualidade. E a gente fabrica, no processo de produção, a gente tem uma técnica chamada passa-não-passa, onde a gente fica conferindo as peças para garantir para vocês essa qualidade. Mas, quando a gente pega, assim, fábricas que trabalham com altíssima produção, é praticamente impossível para eles garantir, com uma qualidade alta e um baixo custo, garantir essa qualidade. Então, esse vídeo serve apenas para vocês perceber que existem diferenças entre as carabinas, tanto em diâmetro interno do cilindro, encaixe do pistão, diâmetro interno do cano e todos, todas essas variáveis, até peso de pistão, todas essas variáveis vão compor a variável velocidade que muitas pessoas e muitos atiradores precisam, às vezes, de uma velocidade específica, mas vão ter que, às vezes, fazer algum ajuste para que você consiga chegar na velocidade necessária ou que você busca ou que você sabe que a arma tem um melhor agrupamento. Eu vou deixar aqui um vídeo bem antigo, tá? Acessem o card aí do vídeo como fazer ajuste manual nas buchas de IPU para que elas não fiquem nem muito pesado e nem muito leve e ainda ofereçam uma vedação perfeita e, talvez, cheguem aí na velocidade que vocês procuram, na velocidade ideal para vocês praticarem tanto a uma prova específica ou um tiro muito específico que vocês precisam ou simplesmente para deixar a carabina naquele melhor agrupamento possível. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo que eu fiz envolvendo essas variáveis que compõem o tiro na hora do tuning. Espero que vocês tenham conseguido entender que existe, sim, na mecânica essas variações e cabe a quem for fazer o tuning da carabina contornar e resolver esses ajustes da melhor forma possível. E lembre-se de se inscrever no canal, seguir nas redes sociais porque aqui vai ter uma sequência desse vídeo onde eu vou falar de outra variável que vai ser muito importante para o conhecimento de vocês no momento de vocês preparar uma carabina e conseguirem aquele sucesso nos disparos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.